Eu comecei, a tia Kátia me mostrou um aplicativo de desenhos. Aí eu gostei muito e resolvi fazer alguns desenhos. Fui evoluindo até chegar nesse ponto. E o importante é que eu nunca desistir. Eu não conto uma história. Eu criei com a minha própria imaginação. Não é porque você tem um aplicativo imenso e você vai conseguir fazer a gente linda. Um aplicativo simples, você consegue fazer muita coisa e muito mais. E o importante é que eu nunca desistir. E o importante é que eu nunca desistir.